Morgana009 Meninas, anota em nome, porque eu acho que essa peça não tá no site E nós tínhamos poucas peças Então é pra mandar mensagem pelo Whatsapp, tá? Caso queira comprar Ela ainda não tá no site, tá? Lançamento Mas é um lançamento que tem poucas unidades Essa daqui é a Morgana Anota aí o nome, tá? Morgana009 Ela é uma peruca tradicional Tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça Deixa eu responder aqui E, Bia, agora que eu vi seu comentário, meu amor A Brenda ainda tem estoque, se eu não me engano Tem, né, Paty? A Brenda ainda tem estoque, tem preta e tem loira Só mandar mensagem pelo Whatsapp pra comprar E em breve a gente libera lá no site também Quando terminar a live a gente libera pra vocês, tá, meninas? Mas tem sim a Brenda Só tem uma ou duas pretas Loira tem mais um pouquinho É Ó, bora lá Então essa daqui é a Morgana009 É uma peruca tradicional Curtinha, prática pra usar no dia a dia também Quem gosta de cabelo curto Com certeza vai gostar desse modelo É livre pra você jogar pra todos os lados, tá? E é fibra futura Morgana009 Peruca tradicional Fibra futura Não tá disponível ainda no site Mas você pode comprar pelo Whatsapp a partir de amanhã, tá bom? Qual que é o valor dela? De 200 por 100 Também tá na promoção, meninas De 200 por 100 reais, tá? De 200 por 100 reais Peruca tradicional Fibra futura Morgana009 Lembrando que tá aqui na descrição o Whatsapp, tá, meninas? Muita gente manda mensagem Manda o Whatsapp aqui no comentário, gente Não é assim Tem que mandar Vocês tem que salvar o contato E mandar mensagem, tá? Muita gente manda mensagem